Copacabana tá um inferno, qual dessa vaca velha da Madonna, essa p***, entendeu? Vai ganhar 17 milhões por cachê, então você não tem noção do que que tá Copacabana, noção. Fecharam igual o Réveillon, amanhã quem quiser entrar é só a pé, filha da p***, dessa Madonna escrota. Jesus, Copacabana tá chovendo viado, viado e lésbica, porra, olha, tem mais viado que metro quadrado, tem mil viado por metro quadrado, não tem, tem uma torre de viado, porque no metro quadrado não dá, tá subindo um em cima do outro, tá dando um prédio de 300 andares, o maior prédio do mundo que tá em Dubai, porque tá tendo que empilhar, um por cima do outro, Deus me livre. Copacabana tá um inferno, qual dessa p***, entendeu? P***, entendeu? P***, entendeu? P***, entendeu? Entendeu? Vai ganhar 17 milhões por Caxias. Então, você não tem noção do que que tá Copacabana. Noção. Fecharam igual o Réveillon. Amanhã, quem quiser entrar é só a pé. Deus me livre. Deus me livre. Torre de viado. Porque no metro quadrado não existe Copacabana, tá chovendo. Torre de viado. Porque no metro quadrado não dá, tá subindo um em cima do outro. Tá dando um prédio de 300 andares. O maior prédio do mundo que tá em Dubai. Porque tá tendo que empilhar. Um por cima do outro. Deus me livre.